Fala aí galera do YouTube, firmeza, quem fala? Luangamer, vamos continuar com a nossa... Com a sétima parte do Tornado do Silent Hill Shattered Memories, vamos prosseguir aqui com o nosso game Vídeo passado a gente parou bem aqui né, a gente resolveu o puzzle lá que tá fechado nessa porta agora E passamos por alguns congelamentos lá e enfim, conhecemos até a Dahlia lá né E... então beleza, a gente vai continuar aqui nessa parte Uma coisa que eu esqueci de falar, é que notaram que o casaco dele tá diferente Eu vou tentar deixar uma imagem aí do que ele tava no começo do jogo E trocou o casaco pelo fato dele ter... é... Ah, um negócio lá da ponte que quebrou lá no vídeo passado Aí ele caiu e ascibeu, socorreu ele Provavelmente ela deve ter levado ele pro hospital, aliás levou né Daí ele deve ter trocado o casaco Com certeza eu não tenho nem dúvidas de que foi isso Lembrando que o casaco é aleatório, ele pode tá... ele pode ser meio rosa por dentro Mas é meio... sabe como é que é né Mas enfim, então vamos... chega de enrolação, vamos começar aqui A gente tá no hospital No finalzinho do hospital né, porque não vai ter nada aqui A gente vai... aqui, ali, quando a gente foi entrar vai ter uma cutscene A gente vai conhecer um personagem nova Mas e aqui... não vai ter nada né Caralho mano Então vamos lá pra cutscene Vamos lá Vamos lá Deus, por favor abri Você está bem? Você não está do hospital Não 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 Eu tive um acidente Você é o seu? Não Não E... sim Eu não faço sentido, não sei? É tudo bem Vamos lá Vamos lá dentro, você precisa de ajuda Eu quero ir para casa Eu tenho medicina e gauze lá Eu sou uma cura É um pouco do norte Eu só preciso desistir Eu estou indo assim, você pode ir? Sim, eu me sinto melhor Não se preocupe A cabeça sempre é muito Muitos de sangue Muitos de sangue perto da parte Não é nada sério Eu posso ir para o meu lugar Lisa Eu sou Harry Harry Houdini Desculpa Eu sempre estou dizendo coisas gafas Que vêm na minha cabeça Então beleza galera A gente conheceu aqui a Lisa Garland Você está frio? Eu estou muito cansada de sentir Você sabe que a médica do ER A gente vai ficar seguindo ela E eu vou ficar quieto Cinco horas de dormir na noite Eu vi isso na televisão Você já ouviu? Talvez Eu escrevi uma série de romântica chamada Longing for the Moon Isso foi popular com as mamães Romântica? Meu agente me diz que eu tenho grande conhecimento na sua imaginação Você poderia me colocar em um dos livros Você poderia colocar eu em um dos livros Você poderia colocar eu em um dos livros Eu tenho uma memória fotográfica Desculpa mas estou tossindo um pouco Não estou bem Não estou bem Você ainda se sentindo bem? Sim Ok Ok Então me diga sobre a sua filha Cheryl? Ela... Ela é... Ela é jovem Bright Feliz Ela gosta de recorrer coisas Coisas e pedaços Bugs Ela gosta de bugs Bugs? Tipo Certo Bugs 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 Ela tem uma coleção Certo 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 Eu viro que eu estou de lanterna acesa De dia, tá ligado? Sou meio retardado Certo Certo Ai cacete Aquele apartamento dela Então a gente já vai entrar aí já Beleza? Vamo lá, mais cutscene aí Certo 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 Cara, olha essa música velho Triste hein? Beleza, galera Ela vai trocar de roupa Ali Mas se a gente ficar olhando Ela vai... Ela não vai gostar Isso vai influenciar Só vou dar uma bisoiada aí Mas já vira aqui Você pode ligar a televisão Se você quiser Se não me engano Se a gente ficar olhando Ela vai... Dá um tapa na cara do Harry Ou algo do tipo Não tô muito lembrado Ela tá voltando Você sabe Você é um bom cara, Harry Obrigado Eu me sinto segura em você Você está bem? Uma dor Ser um herói Peguei algumas pílulas No bathroom Cheguei o cabineiro Peguei algumas pílulas Claro Beleza, galera Como vocês viram Ela tá passando meio mal Ela pediu pro Harry Pegar algumas pílulas pra ela Como vocês puderam ver Deixar a TV ligada Tá passando aí Uma reportagem, né Dos prédios aí Bem bonito O cara Eu já falei o gráfico desse jogo Na primeira parte do Detonado Eu falei que é um dos melhores gráficos do Playstation 2 E realmente é, né? Fala aí Tá bem bonito mesmo Por enquanto aqui vai estar trancado E essa música É muito triste, cara Mas como eu disse, né? Algumas vezes acaba estragando um pouco a parte do terror Mas essa música não atrapalha, não Nenhuma música desse jogo atrapalha Todas são boas, né? Mas o terror às vezes fica meio de lado, né? Enfim Ali a Lisa deitada É bem estranho olhar pra cá Parece que, sei lá, né? Mas enfim A gente vem aqui no quarto dela Daí vocês abram aqui A gente vai pegar as pílulas de remédio pra ela Nossa, pílulas de remédio? Beleza Bom, a gente vem aqui Ela falou, arrou minha cabeça Mas enfim Eles abram aqui Aí vai ter quatro É... Potinho, né? Eu vou abrir todos Aí cada um tem uma É uma cor de pílula diferente Se não me engano é amarelo Amarelo, vermelho, azul e verde Pode ficar qualquer uma Que, ó Essa aqui é Que cor que é? É azul Porque a minha tela aqui Tá muito pequena Não tô quase chegando nada Amarelo, né? Verde aqui Não, vermelho E aqui que é verde, né? Mas eu vou pegar A azulzinha Você pode pegar todas as pílulas Se você quiser Tipo, cada uma tem três, né? Peraí Sim, cada uma tem três Não, quatro, quatro Quatro Mas tá de bom tamanho Eu peguei azul, né? Azul é minha cor preferida Pra quem não sabe Nossa, velho Aqui as roupas de enfermeira dela, né? Que ela tá usando no começo do vídeo Bom Aqui vai ter Um memento Vocês É, dentro disso, né? Vocês vão girando aqui Com essa musiquinha Aí Aí Memento Tô ficando bem puto Porque tá passando umas motos Os caminhões fazendo um barulho infernal Aqui, mano Que raiva Mas, enfim Vamo lá Se não me engano Depois desse da cutscene Agora A gente vai voltar pro psiquiatra Se não me engano Vamo lá Vá 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 Não, tudo bem Self-medicação A primeira perda da profissão de saúde Não é só café Que nos mantém 24x7 Ok Vou dormir agora Você se deixe É, realmente Agora a gente vai pro psiquiatra Acertei Haha Mais uma atividade Vamo lá Ah, eu lembro dessa aqui Eu lembro É interessante Você se sente culpado sobre tudo Quando nós todos vivíamos em Huts e usamos Furs Nós nos preocupamos Apenas sobre as simples As coisas A comida A água Se os animais Viremos e nos comer Na noite Agora nós temos Supermercados Bota de água E 38 Calibro Seguridade Então O que nos mantém Acertei À noite Mais 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 Que não Guilte Se só que eu Havia Trabalhado Diferentemente Se só que eu Não disse Isso Se só que eu Dizia Algo Se só que eu Você se Com o passado Não Se 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 Blame a Deus. Blame a mim. Ok, este é meu favorito. Deixe-me apresentar alguns amigos de mine. Este é o reino Harold. Sua filha, a chaste Celestine. Um príncipe chamado Wilhelm. E um pão. Ele não tem um nome. O príncipe Wilhelm está amado com Celestine. Mas ela não gosta dele. Um dia, Wilhelm vem ao reino e pergunta por Celestine na casada. Celestine pediu ao reino de não se casar com Wilhelm. Mas o reino ignora seu pedaço. O protocolo royal significa que ele deve dizer sim ao combate. Eles se casaram e Wilhelm leva a Celestine com ele para seu reino. Essa noite ele tenta consumir a casada, mas a distrautada Celestine flui. Ela corre da segurança do castelo e por um campo, Ignorando o signo que warns de perigo. Nesse campo é um pão, que, vendo a filha, o reino de ela. Ela cai sob as mãos e é morta. O que eu quero que você faça é alivar os jogadores de acordo com o quão culpados eles estão de morte da Celestine. Quais a culpa foi? Na esquerda, o mais culpável. Na esquerda, o mais inocente. Você quer ouvir isso de novo? Bom, se vocês apertarem que sim, ele vai contar toda essa história de novo. Então vocês apertem não. Para vocês já ir direto para a atividade, né? O que ele falou aí, que again é de novo, né? Mas enfim. Vocês viram que ele contou uma história. Eu acho muito importante vocês terem lido. Se vocês não leram, que pode estar legendado para vocês, é claro. Voltem aí, se vocês não entenderam. E leiam. Essa atividade aqui é uma das mais legais que tem. E a gente vai ter que separar aqui. Acho que ele falou do lado esquerdo é mais inocente. E do lado direito, o mais... Menos inocente. Tipo, o mais culpado. Ah, sim, sim. Do lado esquerdo, você vai colocar o que tem mais culpa. E do lado direito, o mais inocente. E se vocês precisarem atenção na história. Então, acho que vocês já devem imaginar quem é o mais culpado. Aqui, acho que o rei que obrigou a casar, né? Então, o custeiro mais culpado foi o rei. O segundo mais culpado. Ah, mas vocês podem colocar, tipo, ó. Ó, não fica alegando de colocar torto, não. O que importa é você saber a ordem, tá? Aliás, não precisa saber a ordem. Você pode colocar a ordem que você quiser, que não vai dar em nada. Vai dar a mesma coisa se você colocar essa outra ordem. Mas assim, a ordem seria essa. Essa deve estar falando agora. Mas se a princesa não queria casar com o príncipe... Por que a culpa é do touro, né? Porque o touro é um animal, gente. Então, pelo amor de Deus, né? Ele não tem culpa de ter matado a princesa. Então, o mais culpado foi o rei. Em segundo lugar, o príncipe. A princesa até que não foi tão culpada, né? Mas, com certeza, o que foi menos culpado foi o animal, né? Que é o touro, né? Então, a ordem é essa, tá, galera? A ordem correta. Você tem que colocar outra ordem e pode colocar. Não tá? Que importa tá certo, tá? Não importa se tá torto. Ou, enfim, vamos lá. Sim. Bora lá. O interessante dessa parte... É que a gente volta aqui com o Harry e a música do psiquiatra continua, né? Notaram isso? Então. Então, vamos prosseguir aqui no game. Agora que vai tá aberto. Tipo, tava fechado, né? É... Agora há pouco. Mas tá aberto agora. Então, vamos abrir aqui. Que é pra ir pra cozinha dela, né? E vai começar a música de novo. Eu não lembro o nome dessa música. Mas, com certeza, eu vou deixar aí na descrição pra quem quiser ouvir. Então, vamos lá. Ó. É... Aqui vai ter uma porta. Só que vai tá trancada. Tá? Beleza. Então, como eu disse... É... Vai tá aqui trancada essa porta. Então, a gente vai ter que... Ir por aqui, né? Óbvio. Então, vocês aparecem aqui em X para usar. Vocês abram aqui. Nossa. Esse tipo de pão, mano... São um idiota pra não saber, tá ligado? Mano, é muito absurdo isso aqui. De tão fácil. Enfim... É... Eu não sei se vocês não deram um corte. É porque o meu irmão ficou gritando. Agora há pouco. Eu até botei aí. Eu botei... Eu vou botar aí, né? Em legendas, né? Meu irmão ficou gritando do nada, tá ligado? Tipo, cala a boca, moleque. Eu tive que dar um corte. Aí tá escrito aqui... Naig... Tangela Apartments. Né? Eu não sei o que que é isso, velho. Então. Agora o nosso caminho é ou por ali ou por aqui. Você que vai escolher. Ou você vai por aqui ou eu vou... Ou você vai por aqui. Ou você pode ir aqui e voltar por aqui. Ou... Vocês entenderam, né? Mas eu vou por aqui que é o caminho que eu sempre fui. Então talvez eu volte pelo outro, tá? Pra demonstrar pra vocês como é que... Como é que é, né? Enquanto a gente vai curtindo essa música, nada agradável. Vamos lá. Vou lá o muro aqui. Quer dizer, o muro não. Essa cerca aí, né? Sei lá. Esse bagulho é isso aí. Beleza? Eu vou vir pra cá agora. Vou subir aqui. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Muito legal mesmo esse jogo. Vamos lá. Abri aqui. Deixa eu entrar aqui. Mensagem. Acho que é da Michelle. Isso. Da Michelle. Quiser ler pra vocês ter legendado. Bem importante que vocês lerem. A gente tem um novo contato aqui, né? Não. Não é pra entrar em galeria? Porra, mano. Aqui, ó. Fone book. Casa, a Sibio, a Dalia e a Michelle, né? A gente pode ligar pra todas elas, se vocês quiserem, tá? Talvez eu mostre isso daqui a algum tempo. Mas, enfim. Bom, aqui vai ter esse bagulho pra abrir. Não é nem um pouco necessário, porque nunca vai ter nada aqui. Se tiver... Olha, isso nunca aconteceu pra mim. Enfim. Aqui vai ter... Vai ter um elemento. Vocês abram aqui essa barra do fogão. Isso aqui é como se fosse uma... Putz, eu esqueci. Como se fosse uma armadilha. Sei lá. Vai ter esse osso aqui. Osso de brinquedo, né? Synthetic Femur. Femur sintético? WTF? Ah, sim. Femur é um osso. Acabei de esquecer. Mas, enfim. É... Bora lá. Abre aqui. Mano, esse barulho, velho. Quando eu joguei pela primeira vez, eu tipo, eu fiquei... Meu Deus, e agora, velho? Sério, levei mão. Fiquei com maior medo. Mas, enfim. Eu não sei que lugar a gente tá, tá ligado? Eu não sei o que que é isso. Eu não sei o que que é isso, né? Mas, enfim. Vamos lá. Ele vai estar bloqueado o caminho, né? Vamos abrir aqui, então. Subir aqui as escadas. Agora eu subir aqui. Beleza. Agora vocês abram a porta aqui. Agora vamos pra cá. E a gente vai tentar ir até ali. Beleza? A gente vai receber uma ligação aqui. Então vamos atender. Da Lisa. Vamos lá. Oh, Deus, Harry. O que você... Eu... Eu me sinto muito errado. Harry. Você tem que voltar. Não se fala, Lisa. O que está acontecendo? Oh, Deus. O que está acontecendo? Eu volto. Eu volto. Meu, cara. Essa parte é muito tensa. Porque ela liga pra você e pedindo pra você voltar. Quando eu joguei pela primeira vez, eu voltei, tipo, na hora, meu. Mas, enfim. Então, vocês querem que eu volte pelo caminho? Nossa, eu tô perguntando, gravando. Meu Deus, vocês vão assistir isso aqui depois. Então, mas eu acho que eu vou voltar por aqui, que seria o caminho que eu falei daquela parte lá. Quando a gente saiu do apartamento da Lisa. Né? Então, acho que eu vou voltar por aqui. Mano, olha essa música. TAM! 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 Nossa, velho. Dá muito medo, velho. Vamos por aqui, então. Que é... Aqui é como se fosse um shopping, né? É como se fosse, tá? Não tô falando o que é. Por quê? Isso, tá? Nossa, isso é muito engraçado isso aqui, velho. Eu sempre acho isso aqui engraçado, velho. Não sei por quê. Eu sou meio retardado. Aqui tem escalas rolando, tá ligado? Então, por isso que eu falei que eu acho que é um shopping. Vocês viram como Silent Hill ou uma cidade abandonada, hein? Não tem ninguém, velho. Ninguém. E essas pessoas que a gente encontra... Meu Deus, velho. É pura sorte, ó. Então, esse aqui é o caminho que vocês também poderiam ter vindo. Né? É... Toluca, né? Que é esse tucano maldito. Tem pessoa que fala tucano maldito. Não sei motivos pra chamar ele de maldito, mas, enfim. Então, aqui o apartamento. Ah, tá vendo? Então vocês poderiam ter vindo por aqui também. Aqui é mais curto, mas ali é o... É um caminho mais legal, né? É mais legal. Então, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com a nossa amiga Lisa, né? Que ela ligou tão desesperada. Vamos logo, pelo amor de Deus. Se liga. Meu Deus. Olha isso, cara. Lisa? Não, você não é, Harry Mason. Meu Deus. O mundo congelou bem na hora que a policial acha que ia prender a gente, né? Porque ela achou que a gente tinha matado ela, né? A Lisa. Mas não foi, né? Senhora CBO. É a segunda vez que ela se congela, né? Porque no vídeo passado eu se congelou levando o Harry lá com cadeira de roda e tudo mais. Tipo, quando congela a porta ia ficar meio com uns quadradinhos, tá ligado? Uns ciscos aí. Mas enfim. Então vamos lá. Mais uma parte de congelamento. Né? Mais fall shocks. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui e começar a nossa jornada. Vamos embora. Olha a musiquinha de fundo agora. Esse aqui é uma das partes mais legais de fugir dos monstros. Vamos lá. Olha isso aqui, cara. Aqui tá bloqueado, então o caminho... Eu já poderia anotar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vocês podem ir por aqui, ó. Ali, ó. Mas eu sempre vou por aqui. Caminhos aleatórios, mas de vez em quando dá no mesmo lugar. Tipo, no destino. Mas eu vou pelos que eu tô acostumado. A tela tá tremendo e vai vir ral-shock, meu Deus. Ah, lá. Ai, sobe, 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 Harry. Pelo amor de Deus. Quer ver que veio abrir um velho daquela porta? Ai, caralho! Meu Deus, sai, sai. Filha da puta. Vai, Harry. Vamos, vamos. Corre, senhor Harry. Corre. Mr. Harry, mais um. Meu Deus. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Essa parte aqui é muito legal, mano. Essa aqui é uma das partes mais longas de congelamento. Ai, meu Deus. Ele é aqui, diabo. Sai da minha frente. Teve uma vez que eu joguei eles. Quando eu meia frente, eu não consegui passar, velho. Existe... Eita perra, mano. Não, tá ligado? Olha a cabeça desse bicho, mano. Ai, caraca. A gente tá mancando, velho. Essa aqui também é uma das partes mais difíceis de Half-Shock, velho. Ai, caralho. Quanto, mano? Vai. Pega o flare, pega o flare, pega o flare. Vai, liga, liga. Ai, sobe, sobe, sobe. Aqui, vamos subir a escada. Bora. Bora. Caraca, velho. Vamos lá. Bora. Aqui. Bora lá, então, galera. Meu Deus. O flare acabou. Ainda tá muito longa essa parte, velho. Vamos, Harry. Pelo amor de Deus, velho. Tem mais de 10 Half-Shock seguindo atrás de você. Ainda bem que você parou de mancar. O estranho é que quando o Harry tá mancando, parece que ele corre mais rápido. Tipo, o cara, acho que o cara começa a ficar preocupado, né? Tipo, eu tô mancando, velho. Eles vão matar. Tem que correr mais rápido ainda. Mas, enfim, vamos lá. Mano, é muito legal. Olha os detalhes aqui, mano. É muito foda, velho. Vamos lá. Porra, eu lembro daqui, velho. Meu Deus. É que é bem legal essa parte. Não, tipo, olha o tamanho do bagulho que a gente vai botar no chão agora. É isso aqui mesmo, ó. Mano, isso aqui é muito legal. Não, tipo, olha os prédios ali, velho. Olha isso, é muito legal. Mas, enfim, eu só tô fazendo isso porque é legal derrubar esses bagulhos. Peraí. Vamos derrubar o outro ali. Updex. Aí, meu Deus do céu. Agora sim. Vamos lá. Sobe aqui. E bora lá. Prosseguir. Isso aqui é tenso, mano. Quando tu joga pela primeira vez, você fica completamente perdido. Mas, enfim. Agora vocês vão por aqui. Pode também pela outra ali de trás. Também tem um outro negócio desse. Lá atrás. Mas eu sempre vou por aqui. Não tem diferença nenhuma. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora. Aqui é o destino. Conseguimos. Quem quiser pode voltar. O que eu acho estranho é que sempre quando a gente volta, tipo, quando a gente dá um retorno, vem uma flare. Tipo, essa flare não vai servir pra nada. Porque agora vai ter um pouso, mas não no meio dos raw shots. Vai ser, vai ser, vai ser tipo, aqui dentro. Porque aqui não tem raw shots. Baneza, mensagem nova. Vamos ouvir. A gente vai resolver o puzzle. Entrar aqui na porta, abrir essa porta congelada, né? E a gente continua no próximo vídeo depois. Vamos lá quando vamos voltar. Claro. Claro. Não, ela está bem. Poder eu beber um pouco de gelo? Claro. Aqui. Ela quer um pouco de gelo. É difícil de spoirar ela. Espera. Não, eu não quero aquelas cores. Eu quero meus cores favoritos. O que são os seus cores favoritos? A mãe sabe. Eu tenho certeza que ela faz. Você ouve isso? Sim. Ela não vai me dizer. O mascote? O cartão? Ok. Beleza, galera. O puzzle dessa parte, vocês puderam ouvir aí, né? Na mensagem. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que... É, colocar quatro dessas balas, né? Isso aqui é bala, né? Em ordem, só que com as cores corretas. A ordem da cor é roxo, rosa, amarelo e vermelho. E também dá pra você colocar essa ordem, só que é ao contrário. Tipo, de trás pra frente. Aí também dá certo. Mas é complicado. Roxo, que é roxo, né? É roxo. Botar aqui. Olha o rosinha. Cadê o rosa? Aliás, acho que esse era o rosa. Puts, me fugi agora, hein? Então, já que esse aqui era o rosa... Vamos botar. Vamos botar. Vocês botem vários. Ah, não! Que burro! Esse que era o rosa. Como você é burro. Mas, enfim. É... Então, vamos começar de novo, né? Pegar o roxo de novo. Aí, como eu sou burro aqui, o roxo. Roxo. Rosa tava ali, mas tudo bem. Roxo. Rosa. Cadê você? Rosa, cadê você? Roxo. Rosa. Agora é o amarelo. E, por último, o vermelho. Não comece daquele jeito lá, que eu só confundi. Então, vamos lá. Aê! Mais uma mensagem. Ih, quebrou tudo aí. Vamos lá. Beleza. Terminamos aí o puzzle. Então, vamos lá. Pronto. Mundo descongelado, galera. Mas, enfim. Então, eu acho que foi isso o vídeo, galera. A gente vai terminando por aqui. É... New Message. Aqui, uma mensagem de texto. Tô agendando aí pra vocês, que quiserem... Saberem a história aí. Mas, enfim. Bom, galera. Agora estamos na parte do shopping. Tá? E a gente se encontra na oitava parte. Só faltou apenas três partes pra acabar detonado, né? Curtinho esse jogo. Bem, eu acho que agora eu vou gravar vídeo de God of War II, que ainda tá um pouquinho longo. Ainda faltam algumas partes detonadas. E eu não vou passar por aqui embaixo. Vou deixar vocês curiosos. Vai esperar o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Deixa a sua avaliação se você gostou desse vídeo. Deu meia hora de vídeo. Tipo, eu... É, deu meia hora de vídeo. Foi um tempo bom até. É... Se inscrevam no canal, pra quem não tá inscrito ainda. E... Tá de sua avaliação se você gostou do vídeo, né? Se você quiser que eu traga um game que eu não trouxe ainda, deixa aí nos comentários. E se você tá gostando dessa série, comente aí, por favor. Que isso vai me ajudar bastante, tá? É... Então é isso, pessoal. É... O vídeo foi esse. Até a parte oito, que... A parte que vai ser a antepenúltima parte. Que vai ter dez, né? Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau do Langamer. E... Falou! Obrigado.